Pinhais Altaneira Vitorosa Na terra Dos pinheiras No canto Da gralha azul Vou cantar De norte a sul Pinhais 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 Tua gente É esperança O teu céu É cor de ali Tua Força se agiganta No chão Veste meu Brasil Alcaneira Vitorosa Vamos ao projeto Na terra dos pinheirais No canto da gralha azul Vou cantar de porte a sul Pinhais, pinhais, pinhais Desfraude tua bandeira No progresso, amor e paz Nas cores alviçareiras Tu serás sempre pinhais Alcaneira, vigorosa Na terra dos pinheirais No canto da gralha azul Vou cantar de porte a sul Pinhais, pinhais, pinhais Avante, pinhais, avante No caminho do poder Tu serás a mais brilhante Das estrelas a luzir Altaneira, vigorosa Na terra dos pinheirais No canto da gralha azul Vou cantar de porte a sul Pinhais, pinhais, pinhais Pinhais, pinhais Pinhais, pinhais, pinhais Pinhais, pinhais, pinhais Pinhais, pinhais, pinhais